Vidas dos Santos, São Filogônio 322. São Filogônio recebeu sua educação em direito e despontou nos tribunais com grande fama. Era admirado por sua eloquência e ainda mais por sua integridade e santidade de vida. E isso era considerado motivo suficiente para dispensar-lhe dos cânones, os quais costumam exigir que se passe algum tempo entre o clero antes de permitir progredir para os mais altos poços da igreja. Filogônio foi colocado na sede Antioquia com a morte de Vital em 318. Quando Ário introduziu suas blasfêmias em Alexandria no mesmo ano, São Alexandre o condenou e enviou a sentença a uma carta sinodal, a São Filogônio, que vigorosamente defendeu-se a igreja católica diante da Assembleia do Conselho de Nicea. Nas tempestades que se formaram contra a igreja, primeiro por Maximiano II e depois por Licínio, São Filogônio mereceu o título de confessor. Faleceu em 328. O quinto de seu cargo episcopal. Outros santos do dia são Domingos de Silos, São Liberato e São Bajulo. Outros santos do dia são Domingos de Silos, São Bajulo.